Olá, meu amigo Thiago, doutor carro na área. Na semana passada a gente falou sobre gás do ar-condicionado ou líquido refrigerante e o meu amigo Wishi está aqui novamente para falar sobre isso. E nós temos aqui um visor. Sim, Thales, esse é um visor de líquido. Com esse dispositivo eu posso avaliar como está o óleo do circuito fluido refrigerante. Se, por exemplo, o compressor estiver com desgaste e tiver partículas em suspensão no óleo, quando o óleo e o fluido refrigerante passarem aqui eu posso observar isso. Olha só um visor, mas a gente percebe que antes de funcionar o carro parece que tem líquido e daqui a pouco ele muda o estado. Como que é essa história de líquido e gás? Muito bom você falar nisso. Popularmente todo mundo chama de gás, né? Gás é um estado. O que nós temos aqui é fluido refrigerante. O fluido refrigerante do sistema de ar-condicionado pode ficar hora no estado gasoso, hora no estado líquido. Metade do tempo ele está em líquido e metade ele está em estado de vapor. Então quando ele refrigera lá dentro do carro ele se transforma em vapor. O compressor pega esse gás, comprime e transforma em líquido, volta lá e espirra com a cerca térmica. Exatamente, Thales. Sabe tudo. É isso aí mesmo. Então a gente falou na semana passada que gás, que líquido não estraga, dá para reaproveitar. Sim. E agora a gente consegue entender a diferença entre estado gasoso e estado líquido. Exato. Inclusive nesse visor podemos ver exatamente isso. Aqui eu tenho duas linhas. Essa mangueira aqui está ligada na linha que sai do condensador. O que é condensador? Condensador condensa. Condensa é transformar vapor em líquido. Então eu vou ter aqui fluido em estado líquido. Se eu abrir esse registro, observe o que vai acontecer. Vou ter líquido refrigerante passando pelo visor. Gente, isso que eu chamo de líquido se transformar em gás e gás se transformar em líquido é impressionante. Então é isso aí, Thiago. A gente fica por aqui hoje com o meu amigo Ishi, da Ishi Treinamentos. E a gente se vê no próximo domingo às 8h30 da manhã. Até lá. Tchau.